Oi gente, tudo bom? Eu sou o Pedro Henrique, eu tenho 20 anos e hoje em dia eu sou praticamente estudante. Estudo para poder conseguir entrar numa faculdade pública. Então, no ano de 2019 eu conheci o FabLab através da minha professora, que ela indicou para a gente realizar um trabalho para conseguir construir uma forma geométrica que tinha várias listras. Então eu e meu grupo viemos no FabLab aqui de Itaquera, na Casa da Memória, para poder conseguir construir essa peça. Oi, eu sou a Renata Albino, sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, aqui do Campo São Miguel Paulista e participo do projeto Minutos na Ciência, que incentiva meninos nas áreas de Ciência e Tecnologia. Conheci o FabLab na minha instituição e eles foram lá na minha escola, da oficina sobre programação e também outras áreas envolvendo tecnologia. O FabLab me ajudou muito a poder construir o meu foguete e eu utilizei muito a impressora 3D com o auxílio da equipe técnica do FabLab, onde fiz diversos protótipos. Eu demorei bastante tempo para poder conseguir chegar num protótipo avançado, mas com a ajuda da equipe técnica facilitou demais. E também consegui utilizar o corte a laser para poder conseguir fazer as asas do foguete. Eu utilizei retalhos de acrílico e retalhos de MDF para conseguir fazer esse modelo. Então, as aulas que eu tive no FabLab, junto com a equipe técnica, me ajudou demais. Então, no ano de 2019, o nosso professor, chamado Luciano, ele apresentou pra gente um projeto totalmente diferente do que eu conhecia. Consistia em você construir uma base de lançamento feita de cano PVC e um foguete feito de garrafa PET. Eu, como sou um estudante que gosta muito de desafio, resolvi participar. Aí eu construí um foguete bem simples de garrafa PET e construí também uma base do lançamento. E com isso, eu soltei o foguete, utilizando água e pressão. E aí, após isso, eu me interessei bem mais e fui aprendendo um pouco mais sobre como é que você participa da competição e vai construindo os modelos. Aí eu fui aprofundando meus estudos e tudo e cheguei no modelo que eu cheguei hoje. Em 2022, eu fui apresentada à Mostra Brasileira de Foguetes pelo Pedro. E aí, alguns estudantes da escola decidiram participar dessa competição, construir a base, o foguete e foi tudo muito cooperativo. Apesar de sermos de equipe diferente, foi muito cooperativo em 2022. Então, em 2023 foi que apresentamos esse projeto, essa Olimpíada para toda a escola e assim incentivando outras pessoas a participarem também. Para poder falar um pouco sobre a competição, a gente tem que saber que ela tem dois níveis, o nível nacional e o nível escolar. Então, o primeiro deles é o nível escolar, que você compete basicamente com o pessoal da sua própria escola. Os três melhores colocados que obtiveram a maior distância vão para o nível nacional, que é uma competição realizada no Rio de Janeiro, em que você compete com outros estudantes do Brasil inteiro. Então, no nível escolar, a gente obteve o melhor lançamento, alcançando 317 metros, com foguete até que bem simples, que utilizou pote de sorvete e durepox na ponta. E no nível nacional, que foi um pouco mais complexo, por conta do nosso nervosismo também, de ter a equipe organizadora lá do evento e tudo, a gente conseguiu pegar 273 metros. Então, a competição ajudou demais no meu crescimento como pessoa e aprendi diversas coisas. O FabLab é uma ótima opção para as pessoas que estão desenvolvendo projetos. Ele tem um ótimo suporte técnico para você conseguir fazer tanto protótipos quanto conseguir fazer um projeto bem legal. E é muito gratificante você ver um projeto dando certo e você se sente muito confortável nas oficinas, você se sente à vontade, sabe? Então, venham participar. Eu super recomendo vocês virem para desenvolver as suas ideias e a sua criatividade. Legenda Adriana Zanotto